Olá, vocês estão na HAKINAI? Mais uma análise completa da HAKINAI, feita pelo tio Mazinho e Ricardo Bonfim. Vocês sabiam que o multiverso da Marvel, ou da loucura, não foi o começo desse conceito tão intrigante e complicado? As infinitas terras da DC Comics estão longe de serem um dos grandes eventos de realidades paralelas. São apenas as mais famosas. Quer saber mais? Estamos apresentando os universos ou dimensões paralelas. O que elas são? O que comem? Como vivem? Hoje na Rádio 369 da HAKINAI. Olá a todo mundo, aqui estamos com Ricardo Bonfim e Itamar Paraguaçu. Sobre o que falaremos hoje? Hoje nós vamos falar sobre dimensões paralelas, universos paralelos e histórias alternativas. Recentemente saiu a notícia de que a teoria dos mundos paralelos está próxima de ser comprovada e talvez em alguns anos seja possível a gente comprovar a existência do multiverso e até mesmo entrar em contato com uma terra paralela que vive em outra frequência. Verdade. É, mas o problema desses duplos, o que o pessoal sempre fala é que podem existir mundos em que você morreu, né? Isso pode ser um choque. Você nem nasceu, que é muito interessante. É verdade. Ou que você tem outro sexo. É uma coisa maravilhosa. Bom, para quem não entendeu o conceito, eu acho que passou os últimos 30 anos debaixo de uma pedra, né? Sim, com certeza. Porque a quantidade de filmes, desenhos animados, séries de televisão que passam o conceito de mundos paralelos até cansa. Sim, com certeza. Aliás, teve até uma série que estava passando no sci-fi recentemente chamada Sliders, né? Não é recentemente, não. Acho que faz bastante tempo. Não, é recente. Tinha um tempinho que estava passando Sliders no sci-fi, né? Não estava passando ainda? Estava passando. Nossa, e vocês dizem, ela acabou faz bastante tempo. Uns 10 anos. 10 anos só? É, uns 10 anos por aí, né? Eu acho que vou fazer uns 15, 20. É, somos mesmo. Agora também, né, para quem entende de quadrinhos, está um tema super recorrente. Super recorrente. Ou eu diria muleta, né? Hoje em dia é uma muleta de quadrinhos. É. Meu Deus do céu, como os quadrinhos estão utilizando para tudo. Qualquer falha de continuidade, erro de roteiro, preguiça de escritor. É verdade. Aí eles vêm com o papo de... É todo mundo paralelo. Dimensão paralela. É verdade. É, mas o negócio da dimensão paralela não tem... É muito diferente do que o pessoal pensa nos quadrinhos, né? Seria, no caso de dimensão paralela, são simulacros de mundos. Em vários estágios, né? No caso, poderia haver um universo onde não houvesse terra, onde não houvesse outras coisas. Tem essas possibilidades. É. O pessoal pensa que só existiria um tipo simulacro de humanos e outras dimensões. Não. Pode ter um universo que nem humano existe. Já está existindo há anos, né? Recentemente, o mais famoso é o do Star Trek. Sim. Que eles rebutaram a série. Voltaram no tempo, no novo filme Star Trek. Voltaram no tempo, acabaram com o Vulcano, né? Eles voltaram no tempo, né? É, e criou uma nova linha paralela, onde o pai do Kierke morre quando ele era bebê, o Vulcano é destruída e coisas assim, né? É, coisas desse tipo assim. Só que, vamos voltar para a minha época de Trekker. Você que entende mais do assunto, explique, por favor. Voltar para a época de Trekker, tem um episódio da nova geração que eles se envolvem com uma colisão das paredes do multiverso. Verdade. E eles encontram milhares de enterprises e milhares de universos ao mesmo tempo. Ah, entendi. Incluindo um universo onde os Borgs tinham dominado o universo e o comandante Riker era o único sobrevivente. Nossa, é aquele que o Picard vira um Borg? Não. Não, não, o Capitão Picard vira um Borg. E eu lembro que a gente fez a brincadeira, que a gente fez a pesquisa, né, que pela teoria... Dos multiversos, né? É, dos multiversos. Aquela vez que tem uma... A criação de um novo universo. Uma viagem no tempo. No mundo de história de jornada nas estrelas. Cria-se um universo novo. Sim. Uma nova linha temporal, né? Indo pela quantidade de viagens no tempo que só uma nave faz, comparando, né, as três enterprises, a Voyager e as naves do Deep Space Nine. É verdade. As vezes que eles viajam no tempo, tendo a ideia de que todas as naves da federação, em geral, tem essa quantidade de viagens no tempo, pelo cálculo que a gente fez no universo de jornada nas estrelas, uma média de, acho, era quase um trilhão de universos novos, porque essa conta também vai pelo outro multiverso, calculando que no outro multiverso também existe outra nave que também viaja no tempo e também causa em novos universos. A cada segundo, mais de um trilhão de universos é criado no multiverso de Star Trek. Nossa senhora, aí lascou tudo, né? Ai, meu Deus do céu. Então quer dizer que cada um pode fazer a sua versão de Star Trek, que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ah, mas agora você me deu lá na cabeça. E o Doctor Who? Não, o Doctor Who é mais... Pé no chão. Não, é mais bagunçado. É mais bagunçado. Não, porque se cada versão do Doctor viajou várias vezes, não tem um trilhão. Tem uma quantidade diferente. Depende do escritor chefe. O Doctor Who, ele funciona, não é que nem seja do americano, que eles mandam qualquer pessoa aí escrevendo. E você faz um episódio, o João das Coves faz episódio, o Cinturano faz outro episódio, ninguém meio que sabe o que está fazendo. Não, não, o pessoal tem um controle, tem um showrunner, né? Tem um cabeça ali. É, o novo do Doctor Who teve dois. O primeiro foi o... Russell T. Days. E o segundo, que é o mesmo que também faz o Sherlock. Sim, sim. Então todos os escritores que fazem episódios estão meio que... Controlando a coisa. Sendo controlados por eles, né? Na nova versão, o universo do Doctor Who é linear, mas existe um multiverso. É, tipo, existe uma dimensão paralela, mas a linha temporal não tem nada bem. Mas eles não podem... Se cruzar. Não podem se cruzar. No velho, na série clássica do Doctor Who, era mais fácil. Qualquer navezinha espacial pulava para a realidade alternativa, universos paralelos. É, tanto que os próprios ciborgues, né? E por aí vai. Os ciborgues são de universos paralelos, né? Aliás, no clássico Doctor Who, era menos plausível o argumento de não mudar o tempo, né? Esse é um evento... Um ponto fixo, né? Um ponto fixo na história que não pode ser alterado porque teve um período nos Doctor Who antigos, não lembro qual exatamente, eles colocaram o negócio que não. Você pode mudar os pontos fixos quando você quiser, que você criou um novo universo, criou uma terra paralela, tranquilo. Aí o pessoal falou, não, vamos botar nessa bagunça. Aí um dos escritores falou, não, o Doctor Who existe, só que o Doctor Who existe em um universo paralelo, que não é o nosso. Entendi. Aí o outro chegou e falou, não, agora vamos fazer uma história onde o Doctor Who vai para o nosso universo. Mas acho que tem uma historinha que o Doctor Who vai para o universo, onde, no nosso universo, onde ele é um personagem fictício. Ah, entendi. E também o pessoal fala dos multiversos que também, que nem outra coisa também que é explorada no MIV, né? Que a gente pode ser um armário num universo paralelo, ou senão a gente pode ser, a gente mesmo pode abrigar um pequeno universo dentro das nossas células. Então esse negócio de dimensão paralela, meu filho, é um ponto de vista que vai te deixar maluco. É um contraste. É um contraste absurdo, né? Ou seja, você pode ser um universo, isso que é bizarro também. Porque a gente é formado de átomos, né? Então... Bom, mas esse negócio dos universos paralelos, primeiro virou um hábito, né? É quase uma regra. Ou uma muleta, como eu já disse. É difícil encontrar um personagem de quadrinhos que não tenha passado por isso. Sim, sim. Homem-Aranha, recentemente, tanto no desenho animado quanto nos quadrinhos, ele teve uma saga de ficar viajando por multiversos juntando outras versões do... Spider-verse, né? Que foi uma saga que fez a do quadrinho. É, outras versões do Homem-Aranha. É verdade. E o pior ainda, que teve... Eu não sei se você está sabendo recentemente. Você sabe que o universo Timente acabou. O Galáctico destruiu o universo e o nosso universo se fundiu com o Timente. Ou seja, o novo Homem-Aranha, que é o Morales, ele existe no nosso universo. O Homem-Aranha que a gente conhece é o quê? Virou Tony Stark rico, né? Sim, mas não vão inventar que existe um outro universo, que é o nosso universo sem ter sido fundido? Tem, tem. Mas é por isso que nesse universo existe a... Como é que fala? Algum estês que virou a Mulher-Aranha. Mulher-Aranha, que é o nosso universo sem ter sido fundido?